Vamos lá pessoal, então rapidamente aqui um vídeo rápido sobre o conceito de bens públicos. O Código Civil traz no seu artigo 98 o conceito de bens públicos. O que vai ser bem público no Brasil, legalmente falando? Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Então os bens que pertencem aos municípios, aos estados, ao Distrito Federal e à União são bens públicos, porque essas são pessoas jurídicas de direito público interno, tá certo? Só essas? Não! Também os bens das pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Exemplo disso, autarquias, fundações públicas de direito público, etc. Esses são os bens públicos no Brasil. São esses bens que vão ter as garantias que a gente vai estudar oportunamente, como a inalienabilidade ou alienabilidade condicionada, imprescindibilidade, não vulnerabilidade, etc. A gente vai ver isso oportunamente, tá certo? Então, o bem público no Brasil é o bem pertencente à pessoa jurídica de direito público. Música Música Música